oito horas e trinta e nove minutos, já voltamos com o Folha no Ar primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, hoje conversando com a Rosilane Tavares, subsecretária de promoção e defesa dos direitos dos idosos e como a a Rosilane falou, presidente também do Conselho dos Idosos em Campos, voltamos no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, sempre com a qualidade certificada ISO 9001 2015, e eu volto com você, meu caro Arnaldo Neto. Opa, acho que tivemos algum probleminha lá na conexão da Rosilane. Ah, voltou. Voltando aí agora. Pois não, Arnaldo, eu então chamo você aí. Então vamos lá, Rosilane, a gente deixou para esse último bloco para falar também sobre questões políticas, mas antes de entrar especificamente na falta de mulheres na Câmara, que nós vamos falar sobre isso, eu queria que você me contasse o quanto a experiência do seu mandato de vereadora, inclusive tendo atuado, como você mesmo colocou, na Comissão dos Direitos dos Idosos, tem influenciado na sua condução como agora no executivo, como subsecretária dos Direitos dos Idosos. O quanto com o aprendizado de lá da Câmara favorece agora o seu trabalho como subsecretária? Então, Arnaldo, a Câmara, para mim, né, o pouco tempo que eu fiquei, foi assim, uma experiência muito grande, né, de ver como que é o trabalho, né, mas eu vou dizer para você que hoje, né, estando, né, como subsecretária, eu vejo que a importância, né, do nosso trabalho, né, junto com a secretaria, tão assim, que necessita tanto da nossa atenção, né, do nosso respeito, e assim, para mim tem sido algo muito gratificante, né, poder estar nessa pasta, poder estar colaborando, né, com os nossos idosos, e assim, tudo aquilo que tiver, né, o meu alcance para fazer o melhor, eu quero fazer, dar o meu melhor, né, naquilo que eu estou fazendo, assim como eu fiz na Câmara, tudo que eu sempre me coloquei à disposição para fazer, Arnaldo, eu sempre procurei fazer da melhor forma possível, então, assim, me doando, né, me colocando sempre à disposição, eu falei até com o Cláudio, ele falou assim, ah, Zilane, eu ia te ligar no final de semana, mas era sábado, e eu falei, ah, não, é final de semana, não vou incomodar, e eu, o que eu falei para ele foi o seguinte, pode me ligar, porque não tem sábado, não tem domingo, nós estamos aqui para isso, não me custa nada, né, atender, ouvir, né, e saber do que está precisando, então, assim, para mim é um prazer, o que eu faço, eu estou fazendo com amor, eu estou fazendo, eu estou doando o meu melhor, e eu quero fazer o meu melhor sempre, independente de qualquer coisa, independente da situação, aonde eu estiver, eu quero dar sempre o meu melhor, sabe, porque tudo aquilo que vem às nossas mãos, nós precisamos fazer da melhor forma possível. Agora, entrando um pouquinho na questão política, né, você, como você falou, você chegou a assumir o mandato na legislatura anterior, né, questão judicial longa da gente explicar aqui até, mas enfim, você acabou assumindo o mandato na legislatura anterior, você tentou a eleição para a atual legislatura e acabou como primeiro suplente, assim como você, a Josiane, também ficou como suplente, a Joielsa também não conseguiu voltar, então, assim, a casa perdeu, a Marcele Pata passou lá por um período na Câmara também, enquanto o doutor Ábido foi secretário de saúde, mas a Câmara perdeu todas essas representatividades femininas, né, como que você avalia essa falta de mulheres na Câmara, o porquê isso voltou a acontecer em campos, que não acontecia já há algum tempo, é, e como que você avalia esse resultado das urnas? Então, Arnaldo, eu tive, obtive, né, 1931 votos, então, apesar, né, de ter ficado como suplente por ser uma questão partidária, né, eu me sinto uma vitoriosa, sabe? Eu sei que há muitos falam assim, poxa vida, Rosilane, mas tem vereador que teve muito menos voto e estão lá, mas é uma questão, como eu estou dizendo, uma questão partidária, não é? Então, assim, é uma pena, né, que não, nós não tenhamos hoje na Câmara, né, uma voz feminina, porque eu acho que a mulher, né, ela é muito importante, né, nesse meio também, tem até uma, uma propaganda, né, de um automóvel agora, que a pessoa fala assim, a mulher tem que pilotar fogão, aí passa lá, a mulher dirigindo um automóvel, a outra levando uma, uma plancha, a outra, é, guiando uma aeronave, então, ela diz assim, a mulher, ela pode pilotar o que ela quiser, né, então, assim, já foi tempo que a mulher, ela não tinha voz, mas hoje, né, nós mulheres, nós temos voz e é uma grande perda para mim, né, na minha visão, né, nós não termos essa voz, essa representatividade feminina na nossa Câmara em Campos, né, a mulher é mais sensível, a mulher, ela é mais, é, ela, ela percebe mais as coisas, né, então, assim, eu acho que a falta da mulher ali na Câmara hoje, né, tem feito muita falta, mas fica aí, né, a dica que nas próximas eleições, né, nós podemos, nós possamos ter mais mulheres, não apenas uma, duas, mas quem sabe uma bancada ainda maior de mulheres, da voz feminina, né, da visão da mulher, a mulher, ela consegue ver em ângulos muito mais amplos, às vezes, não que o homem, né, não veja, mas, assim, eu tenho certeza que você que é homem, né, você pode dizer para mim que uma mulher ali na Câmara está fazendo falta, tinha que ter pelo menos uma, poderia ter mais, mas pelo menos uma, já que nós não temos nenhuma, então, assim, a mulher, ela é sensível e ninguém melhor para lutar, né, pelas causas, pela sensibilidade das mulheres do que a mulher, a mulher, ela precisa de uma voz, de outra mulher ali na Câmara, então, eu vou, e essa, essa, essa fala, né, que nas próximas nós possamos ter mais mulheres ali para falar por nós. Tem uma propaganda agora do Tribunal Superior Eleitoral, né, que tá, tá sendo vinculada em TV aberta e que fala justamente sobre isso, falta de espaço para as mulheres na política, seja como eleitas, como dentro do partido, né, é como na, também, isso é uma realidade, isso é uma realidade que você enfrentou, Rosilane, enquanto política, você viu isso acontecer, às vezes, não com você, mas com outros companheiros que tentaram ingressar em corridas políticas? Olha, Arnaldo, comigo, né, graças a Deus, não aconteceu, eu fui muito bem, assim, recebida, fui muito bem aceita, né, muito respeitada por todos, apesar das nossas diferenças, né, porque existem as diferenças, ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa igual a ninguém, né, eu tenho as minhas, os meus pensamentos, as minhas raízes, então, assim, mas independente dessas situações, eu fui muito bem recebida por todos eles, né, fui muito respeitada por todos, como só até hoje, né, então, assim, é, e eu também respeitei a todos, porque eu acho, assim, que para que você também seja respeitada, você precisa respeitar, não é? Acho que é uma via de mão dupla, então, assim, mas no momento, em todo o tempo que eu estive ali, eu nunca me senti, assim, desrespeitada por nenhum deles, né, apesar de, às vezes, na hora do calor ali, né, alguns, às vezes, se falar, assim, alguma coisa, é, e dá a entender alguma coisa, mas, assim, nada que pessoal. Sente falta da Câmara, ô, 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 Rosilane? Ou tá melhor agora aí na, no Executivo? Olha, Arnaldo, é, são trabalhos diferentes, né, porque quando você está lá na Câmara, né, o seu trabalho é fiscalizador, não é? Apenas, né? Então, assim, hoje, eu tenho oportunidade, né, de estar mais próximo das pessoas, né, de estar mais, assim, com esse contato, né, e poder servir as pessoas, né, poder trabalhar pra elas, então, assim, é muito bom, é muito gratificante, sabe? Eu estou, assim, satisfeita com o que eu tenho feito, muito, e eu tenho certeza que eu posso melhorar ainda muito mais, porque eu acho que nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos, né? Se eu tenho dado o meu melhor, eu entendo que eu ainda posso dar mais ainda, algo mais, sempre nós podemos fazer algo mais, porque nós somos seres humanos que somos capazes. Quando, voltando agora, então, pra Secretaria, um pouco, né, passamos só pela política rapidamente, quando da inauguração da Policlínica do Idoso, foi anunciado ali um novo equipamento também, né, uma nova Policlínica também pra Guarulhos, ou eu estou enganado. Tem plano pra quando isso vai ser uma realidade? Sim, já está até funcionando, é o Centro Dia do Idoso. Já temos também ali atendimentos médicos, né, aonde nós já estamos fazendo cauterizações, lembra que eu falei com você no início? Prevenção do câncer de pele, né, e ali tem sido feito uma vez no mês, cauterizações, né, como prevenção, né, do câncer de pele, e assim, nós temos ali feito um trabalho muito bom, né, também igual ao que nós temos aqui, né, no no Tamandaré. Porém, lá tem um espaço menor, né, mas também nós já estamos já, né, é, uma reforma já programada pra fazer ali no, no Centro Dia do Idoso, né, porque ali nós temos, é, o local, né, onde os idosos, eles podem passar o dia, né, e é um trabalho que você faz, que nós fazemos, Arnaldo, não apenas, né, pro do idoso, mas também da sua família, né, ajudando essa família para que esse idoso, ele não precisa ir, né, para um asilo, né, para uma, uma casa de longa permanência. Você citou, Rosilane, é, o, o, o equipamento do Tamandaré e o Centro Dia do Guarulhos. Lá atrás, na nossa entrevista, né, na nossa conversa, você falou sobre os equipamentos das regiões mais distantes do centro, e chegou a citar que alguns precisam de intervenção, né, intervenção no caso de obras, né, é, vocês já levantaram esses, quais são os principais que precisam de obras, é, qual pode voltar só depois de obra mesmo, como que está a situação dos espaços, dos espaços físicos mesmo? Então, todos esses espaços, o Arnaldo, nós fizemos o levantamento e nós encontramos, assim, os prédios bem deteriorados, né, instalações elétricas, é, o espaço físico deles, então, assim, nós precisamos de uma reforma boa, né, para que possamos ter segurança de retornar a esses atendimentos nesses locais. Agora, essa reforma, isso está previsto no orçamento da própria Secretaria, ou isso tem que ser conquistado de alguma forma, seja emenda parlamentar, se for por emenda, como que está essa articulação, ou a Prefeitura, o orçamento mesmo da pasta do desenvolvimento humano já prevê aí algum recurso que possa possibilitar esse tipo de reforma? Então, por exemplo, no, em travessão, né, nós vamos fazer, né, a reforma ali, da mesma forma como nós fizemos aqui, no Tamandaré, né, ali eu precisei fazer algumas coisas e já tem, né, Farol, né, que é a colônia de férias, que é um espaço muito maior, né, e aonde se encontra em um estado bem deteriorado, né, que não tem condições de receber, né, ninguém por enquanto, porque está correndo risco, né, afiações expostas, vergalhão aparecendo em suas colunas, então, assim, precisa de uma emenda ali, né, no caso de Farol, nós precisamos de uma emenda parlamentar para que possa ser feito, né, toda a reforma e melhorias que o local precisa, mas nós também já estamos, né, entrando em contato com algumas pessoas, né, e vendo as condições, né, de termos, né, essa, o envio de uma verba para isso. É o fato de você ter sido vereadora, de você participar de política partidária, de ter sido candidato novamente, isso facilita a a diálogos com deputados, você tem alguém que, por exemplo, se a gente for falar aqui da 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 Secretaria dos Idosos, quando era com a Ilô Landinha, ela tinha lá o apoio da Cristiane Brasil, que era sempre que ela vinculava aí essa questão de emendas para a área. Agora, você também que tem participação partidária, já foi vereadora, teria uma referência, alguém que seja, tenha um diálogo mais aberto, que possa trazer esse tipo de emenda para cá? Então, nós já tivemos, né, uma emenda, né, também de da deputada Clarissa, né, para o Centro Dia, e estamos aí trabalhando, né, a ideia de podermos conquistar, né, essa emenda também lá para a colônia de férias do Farol, né, estamos conversando, vendo, né, fazendo, precisamos fazer o projeto, do que precisa ser feito, né, o custo, né, de quanto, né, vai precisar, né, para essas reformas, então, assim, nós já estamos trabalhando, né, em prol disso. Agora, nós estamos no, da minha parte, para finalizar, nós estamos no mês do idoso, né, que normalmente, antes da pandemia era um mês com a programação extensa, com várias atividades, é, nesse ano, ainda, com todas as restrições, vocês prepararam alguma coisa, alguma semana especial, alguma programação especial para este mês, ou para algum período específico para marcar este mês do idoso? Amanhã. Então, Arnaldo, nós temos tido, assim, algumas ações educativas, né, tanto no clube da terceira idade, né, na policlínica da terceira idade, como também no Centro Dia do Idoso. Nós estamos tendo palestras informativas de saúde, como prevenção de doenças cardiovasculares, higiene bucal, alimentação consciente e saudável, prevenção de acidentes e quedas, ações de combate ao câncer de pele, com cauterização, inclusive amanhã nós teremos, né, o dia da cauterização, lá no Centro Dia do Idoso. Temos a oficina de memória com psicóloga, temos dança sênior, palestra motivacional, com o título O Poder da Sabedoria do Idoso. E, ao longe de ginásticas, entre outros, né, outras coisas também, que nós estamos desenvolvendo no decorrer desse mês. E a gente tem, pra fechar esse programa aí, Rosilane, deixar aqui, às vezes a gente não comentou sobre essa questão de futuro, de projetos, o que que você tem? Você fala sobre a colônia de férias da terceira idade, no Farol de Santo Tomé, e eu me lembro aqui agora, né, da recente reunião da Prefeitura com o Sesc, e os eventos serão retomados, né, me parece que também nesse nível aí, então seria muito importante já estar pronto já pra esse verão agora, que deve ser o verão dentro desse novo normal, né, evidentemente, a gente tosse pro fim da pandemia, mas entende e sabe que ainda não é momento de, né, é, abrir pra eventos assim, né, sem nenhum tipo de controle. Mas, em termos de outras realizações que a gente não comentou aqui, que você pretende fazer? Então, nós vamos, né, reabrir, né, se Deus quiser, todos os nossos equipamentos, nós adquirimos, né, o Arnaldo também, é uma conquista, né, já tinha uma emenda parlamentar pra aquisição de um micro-ônibus, já bem lá pra trás, só que não fizeram, né, não concluíram, não fizeram nada, então ficou esse dinheiro lá parado, quase que perdemos, né, esse dinheiro, mas, é, nós começamos e fizemos todo, todo o projeto, tudo que precisava ser feito, e nós conseguimos, né, fazer tudo em tempo recorde para aquisição do nosso micro-ônibus executivo para 30, são 30 cadeiras, né, com banheiro para fazermos passeios com os nossos idosos, tanto intermunicipais, como interestaduais. Então, nós teremos muita coisa, muitos lugares para podermos estar indo, inclusive o Farol, a colônia de férias do Farol, outros lugares, né, turísticos da nossa cidade, do nosso município, e aprendendo também, não só mostrando para os nossos idosos, esses locais importantes na nossa cidade, mas também aprendendo com a experiência deles, né, porque muitos conhecem, né, a nossa cidade e sabem de coisas que nós não sabemos, né, tem muitas histórias, então, assim, esse ônibus, ele custou, para o município, 409 mil, então, assim, é uma grande conquista, né, e já está pago, e está só apenas agora, aguardando, né, para ser entregue, e com certeza, no dia da entrega, né, vocês vão ser convidados para estar lá, presente, né, representando aí a Folha da Manhã, né, e vendo essa grande conquista dos nossos idosos, porque não é uma conquista minha, é uma conquista de todos os idosos. Bom, Rosilane, vontade, é claro, de conversar mais, tempo acabou, né, infelizmente, quero te agradecer muito pela presença. Claudio, o telefone aí... Ah, sim, sim, claro, vou te deixar à vontade aí. Pode falar, por favor. Pessoa de Guarulhos, que fica mais próximo, né, fica melhor para ele, o telefone do Centro Dia do Idoso é 981750490. Perfeito, esse é o do de Guarulhos. Esse é o de Guarulhos, que é o do Tamandaré, 9812, 981263889. Beleza, 981263889, esse é o do Tamandaré. Tamandaré, para informações, né, e aqueles que quiserem fazer a inscrição, Claudio, é necessário que apresente o RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS e um contato no jeito de telefone. Perfeito, ótimo. Muito obrigado mais uma vez, Rosilane Tavares, Rosilane do Renê, um abraço aí também no Renê, um bom dia para você, bom dia para toda a sua equipe lá na secretaria, na subsecretaria, sucesso aí, qualquer novidade, nos mantenha informados. Bom dia. Muito obrigado, Claudio, um bom dia para você, que Deus abençoe a você, a sua família e a toda a nossa cidade de Campos dos Goitacais. Amém, amém. Fica com Deus. Tá bom, com Deus também. Arnaldo Neto, bom dia também, muito obrigado e até amanhã. Valeu, Nogueira, até amanhã às sete. Obrigado, Rosilane, pela disponibilidade e a todos. A gente aguarda novamente amanhã às sete da manhã. Se Deus quiser. São nove horas e quatro minutos, agora fechamos o Folha Noir por hoje. Você segue ouvindo a Folha FM e de volta amanhã com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional, Acupuntura, Fisioterapia e consultas em geral, você pode contar com Proteus, qualidade certificada pelo selo ISO 9001-2015.